Mata a mata em equilíbrio As ponsas especiais da indelição de ataque O Nandir já deve ser quase ela Não É o time leve Musiquinha Não vai perder Quero fazer Tens Não vai perder Não vai perder Há Ah mano Virivinha Escarfável Eu sou muito vacilão para destruir as coisas. Eu acho que eu vou... Vai que tomar? Ok, passa lá. De novo, meu irmão. É, dá aquela que liga de um canto na parede. É aquela que salta para a cara. Vai, vai. 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 Mentira, mano. Essas duas tripas bonitas aí, mano. Para que que eu vou? Ah, do que caramba. Olha aí, mano. O cara fica sambando de um lado para o outro, olha lá. Morre, né, mano. Pega o tiro nele, mano. O tiro passa do lado da cabeça dele. Passa, mano. É. É, mano. É, mano. ... Minas de magas destruídas 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 E não é isso, nem André, só a direita. 3x3, 3x3 triple kill, vamos ver qual delas que foi. Caralho, que louco! Caralho, André do céu!